Olá, meu nome é Cássia Mariano e hoje eu vim fazer com vocês um spa day, aquele dia de autocuidado. Então, vamos começar? Eu comecei tirando um pouquinho o excesso dos fios da sobrancelha. Eu acho que quando a gente tira esse excesso, o rosto fica até com um contraste mais bonito e acaba deixando até mesmo a pele mais bonita. Aqui, eu enluvei o cabelo com esse olhinho. Pra funcionar como um pré-pull antes de lavar o cabelo pra proteger essas pontas do cabelo. Então, vamos escovar os dentes pra começar com um dente limpinho. O primeiro passo no banho é usar um shampoo anti-resíduos. Pra limpar bem o couro cabeludo e ele receber bem os outros ativos dos outros produtos. Venho depois com a segunda lavagem com o shampoo da Brahe, que auxilia a aumentar o volume dos fios e tem muitos ingredientes legais pro couro cabeludo também. Gosto de massagear bem pra deixar o cabelo bem limpinho e também receber os ativos da fórmula. Depois, eu venho com essa máscara da Kerastase. E essa máscara é uma máscara que podemos utilizar no couro cabeludo. Ela tem, inclusive, ingredientes anti-idade. De sabonete corporal, eu vou usar esse, que é da linha Nuvem da O Boticário. E aqui o recadinho, cuide-se bem e faça por você. Sabonete íntimo, delicado e super cheiroso. E como não pode faltar num dia de Spadei, vamos ter uma esfoliação facial. Nesse caso, é com sabonete com ácido glicólico. Então, eu não vou usar esfoliantes físicos. Apenas esse sabonete, que tem um esfoliante químico. E deixa a minha pele super macia e bastante iluminada. Bora pra depilação. E pra facilitar, eu uso uma espuma de limpeza. Chegou a hora de cuidar dos pés. E eu vou usar esse esfoliante para pés da The Eskinson. Tem uma textura bastante hidratante e deixa o pé bem macio. Enxágua a máscara. E já venho com o condicionador da mesma linha, pra aumentar os volumes da Braé. Enquanto o condicionador fica no cabelo, vamos passar um esfoliante corporal. Esse da Bumbum Cream, que tem um cheiro maravilhoso e uma das melhores texturas que eu já experimentei. Nesse caso, eu não passo esfoliante aonde eu fiz a depilação, pra não ter muita agressão nessa parte da pele. Agora, com o chuveiro já desligado, eu venho com esse óleo corporal de breu branco da Natura. Ele pode ser usado com ou sem enxágue e tem um cheiro maravilhoso e deixa a pele super hidratada e macia. Tirando o excesso de água agora, tentando não quebrar esses fios bem de leve. Quando lavo o cabelo, gosto de usar no couro cabeludo este tônico Cresce Resiste da Karol Kyoko. Ele ajuda no fortalecimento da fibra capilar. Depois, venho com o leave-in e protetor térmico anti-porosidade da Karol. Ajuda a desembaraçar e proteger os fios. Ajuda a desembaraçar e proteger os fios. Tchau, tchau. Eu seco mais a raiz do cabelo e os fios eu deixo um pouco úmido pra ir secando mesmo com o passar do tempo. E chegou a hora da Skin Care, tônico antioxidante BM Skin pra fazer a base da pele. Música Hidratante para a área dos olhos, oils of life da The Body Shop. Muito hidratante, muito gostoso de passar. E essa massagem eu fiz bem devagarinho. Parece no vídeo que tá sendo muito intensa, mas na verdade ela foi feita com bastante cautela. Música Hidratante e a entidade Renew Sensitive Plus. Música Música Hidratante labial. Música Antitranspirante sem cheiro, porque eu já tô muito cheirosa. E agora um hidratante para os pés. Música Pés e mãos eu faço na manicure semanalmente. Mas a hidratação eu faço diariamente com hidratantes. Nesse caso eu vou passar um hidratante para as mãos. E eu vou aproveitar que ele tá aqui e passar nos meus cotovelos e braços. Já que o restante do corpo eu hidratei com óleo corporal durante o banho. Música 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 Música